Fala galera da Joinville Games, aqui quem fala é o Jean e eu trouxe pra trazer pra vocês uma experiência no Playstation VR 2 aí, é, ele nem saiu ainda, mas a gente já tá tendo alguns anúncios de jogos pra ele e Pavlov aí, que esse jogo que vocês tão vendo na tela me parece ser muito interessante para o VR, por quê? Porque qual é o objetivo desse jogo? É fazer você passar de várias maneiras aí, por vários períodos, como se você fosse um combatente aí de guerra, né cara? Um cara que vai lá e bota a mão na massa, bota, pega na arma e vai lá pro confronto, né galera? E acho muito legal a ideia do Pavlov porque, primeiro que, né, pra mim acho que dois jogos que são óbvios pra você jogar num VR, que deve ser muito legal a experiência, que é muito legal a experiência, São jogos de corrida, né? E, segundo, jogos de FPS, né? Jogos de tiro em primeira pessoa, que nem é o Pavlov aí, então a experiência já vai ser muito boa com o novo VR, né? Que é pra ser mais imersivo, com controles melhores e tal, mas eu achei muito legal a ideia porque, como o VR, ele não é uma coisa assim, eu acho que ainda não tá no ponto da gente ter jogos realmente muito longos, assim, Então, que você fique várias e várias horas jogando eles ali, né? Eu acho que a gente ainda não tá com a tecnologia evoluída a esse ponto A ideia do Pavlov é que você jogue várias missões curtas ali e, como você pode ver aí pelo trailer, tem várias missões de várias épocas diferentes Então, você tem um treinamento militar, você tem um treinamento da polícia de invadir e resgatar um refém, você tem a missão em si, né, da polícia, você tem uma missão na cidade, tentando pegar alguma pessoa, algum terrorista, alguma coisa Você tem uma missão na guerra mesmo, né, lá onde você tá, no Iraque, Afeganistão, sei lá, onde eles vão colocar ali pra você jogar E, além dessas coisas mais atuais, né, você também parece ter a opção de missões jogando no passado, né, como se fosse na Segunda Guerra Mundial ali Pra você ter essa experiência também, que são as experiências, assim, mais divertidas do FPS, né, ainda mais nesse estilo, assim, um pouco mais realista, entre aspas, aqui, né, galera? Então, acho muito legal que ele vai tentar combinar todas essas ideias, todas essas épocas dentro de um só jogo e de uma só experiência pra você ter E me parece que vai ser esse o foco, né, em várias missões curtas ali, em que o foco vai ser você passar essas missões do melhor jeito possível E por ser num gameplay de VR, né, ele vai te dar muito mais possibilidades, né, então acho que a ideia do jogo vai ser isso Vai te dar muitas possibilidades do que você fazer e te dar várias opções de épocas e de missões diferentes pra você ir evoluindo e jogando cada vez melhor nessas missões, né? Então acho, pô, uma boa sacada, vou ficar de olho aí, a gente tem que, né, sempre esperar pra ver se o jogo vai ser bom ou vai ser ruim Mas vou ficar de olho pra ver se esse Pavlov aí tem muito interesse em jogar ele pra experimentar, apesar de eu não me dar muito bem com VR Porque eu tenho labirintite e daí eu passo mal pra caramba, mas tá aí uma experiência que eu gostaria de ter jogando esse Pavlov aí Me parece ser bem legal e pega o FPS e realmente traz tudo aquilo que a gente gosta num bom jogo de FPS, né? Mas então, no mais, é isso aí, deixe nos comentários aqui outros jogos do VR que você quer ver a gente trazendo aqui no canal da Joinville Games Também não esquece aí de deixar aquele joinha maroto pra ajudar aqui na divulgação Não esquece de seguir as nossas redes sociais e também não esquece de se inscrever no canal, clicar no sininho e acompanhar todo outro conteúdo do canal da Joinville Games, beleza? Então é isso aí, eu vou ficando por aqui, um abraço pra todo mundo e também... E aí